Só sofre de amor quem não curte o baile do DJ Guga Putaria à vontade que se foda a porra Salta a putaria pra ela DJ Guga, salta a putaria vai Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Tô solteiro, eu tô firmou, tô de volta no modal Tô solteiro, eu tô filmado, tô de volta no modal Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora 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 Só sofre de amor quem não curte o baile do DJ Guga Putaria à vontade que se foda, porra Solta a putaria pra ela, DJ Guga Solta a putaria, vai Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora 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 Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Tô solteiro, eu tô firmal, tô de volta no modal Tô solteiro, eu tô firmal, tô de volta no modal Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora 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 É tchau pra quem namora